E a gente vai torcer, por favor, por favor, Copag me ouça, Pokémon Company me ouça, vamos aumentar o hate e ser que nem os países internacionais, vamos torcer pra isso aqui ser, no mínimo, a mesma coisa e melhor do que Ronaldo arrepiante. Complicado, eu espero que só, se não tiver mais, eu espero que só essa seja bugada, por favor, por favor, eu mereço, Slacote, Glossifer, Love Disc, por favor, Preston. Isso, isso, fala meu garoto, fala minha garota, meu Deus, como é bonita essa arte, meu Deus, que bonita essa arte, que isso, tem que vir mais, eu tô feliz, mas tem que vir mais, Pyroar, é Pyroar, Giggle Elite e um Giggle Elite, o que tá acontecendo, meu Deus do céu, Copag me. Colecionador de todo o Brasil chegou, nova coleção, nova coleção de quem? Das Ives, do Rayquaza, lá em casa, Rayquaza, a gente vai abrir essa Booster Box aqui, vamos ver a realidade, vamos se divertir, esperamos cartas raras e valiosas pra que eu tenha uma reação muito boa, e eu quero a Ive, você já coloca no comentário qual Ive você mais gosta, já começa, já começa a comentar e dar aquele seu like, pra ajudar o canal, muito obrigado, sem você eu não sou nada, e quando a gente chegar a 350 mil, vamos colocar 350 mil inscritos, eu vou abrir essa coleção que pode ver esse rapaz Shine, Olha aqui, Turbo Colisão, ó, vamos abrir, olha o Greninja de Ouro aqui, olha só, conhece esse cara aqui? Cisormega, então chama teu amigo, tua amiga, teu primo, teu cachorro, Todo mundo pra se inscrever nesse canal, e a gente vai conseguir bater a meta de 350 mil inscritos, se a gente ajudar 350 mil pessoas, e é agora. Mas é claro que eu vou abrir esse pacotinho aqui, exclusivo, só pra dar um gostinho, vai que dá bom. Lembra das estilos de batalha? O rating não foi muito bom, né, a maioria das booster box tava vindo com 3 cartas, 3 cartas ultra raras, né, raras. Só que a Ronaldo arrepiante, você, a coleção do Ronaldo arrepiante, o negócio melhorou, a maioria 4, né, e a gente vai torcer, por favor, por favor, Copag me ouça, Pokémon Company me ouça, vamos aumentar o rate, e ser que nem os países internacionais. Vamos torcer pra isso aqui ser, no mínimo, a mesma coisa e melhor do que Ronaldo arrepiante. Então vamos abrir aqui, essa linda, a Eve que eu mais gosto é essa daqui, só que é a versão shiny, tá, e eu gosto muito do Ambrian também, eu gosto dos dois, eu queria ter os dois. Agora vamos lá. 0,0000% de vez em alguma coisa, isso aqui é seu, tá, pra você se divertir. Hopip, muito legal, Hopip, essa arte bonita do Hopip. Olha, Kriogonal, Zorua, com o olhar, né, Hippodon, então um hipopótamo, Tentacruel, e Tudo bem? Começamos, é, legal, legal a começar, agora sim, olha, tem um lá que... Olha, agora não é daquele jeito não, agora pega por aqui. Ah, eu gostava mais do outro jeito. Aê, aê, e eles dois aqui, ó, esses dois amiguinhos pra dar sorte. Dêem sorte, é a primeira abertura da vida de Céus em Evolução. Esse pacote é lindo, com esse design lindo, com essa arte linda, por favor, dê tudo certo. Amanhã, 50, você boxe, eu vou abrir, tá, galera, pra você se divertir, 50. Carvanha, Glossiflur, Fletting, Flettinger, ó, você já tem aqui, ó, ó, só esse pacotinho. Tá bem legal as artes, Pokémon Unite, lembra totalmente Pokémon Unite, que eu tô fazendo meu canal, segundo canal, o Capitão Hunter Games. Zoroark, deu as caras, é revés, holográfico, vamos chegar mais perto pra ver o Zoroark. Legal, bem legal, esse Pokémon é bem da hora, já deu as caras. Essa é a Sylveon, ai, que dê sorte, por favor. Scraggy, Hipopótamo, Timpo, Bola Onirica, ó, agora eu gostei desse ataque, olha, sentei. Ó, holográfico, ó, adorei, ó, que bonito. Nossa, que louco, ó, atacando aqui, maravilhoso. Isso é Entei, hein, isso é Entei, esgoto do Entei. Lindo, Entei, lindo. Vou guardar aqui pra minha coleção, guardar aqui pra minha coleção. Quem quer esse aqui? Raikwaza, lá em casa. Vamos lá. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, por favor. Bergamite. Rogan Grollet. Flabebel. Não. Tail of Flame, lindo Tail of Flame. Já tenho, já tenho os três. Já zerei, já zerei o Tail of Flame. Quem quiser, vai no meu canal, que tem dicas como você jogar com o Tail of Flame e vários outros pokémons no meu canal, o Capitão Hunter Games. Nossa, como que eu abri estranho isso aqui? Bem estranho isso aqui. Pega pra você se divertir aqui. Vamos lá, vamos lá. Hipopótamo. Cachorro de madame. Raposa ladrinha. Não. Imitadora. E um Pikachu. E o Pikachu, você sabe, né? Pikachu é Pikachu, você tem que fazer uma coleção, porque com o tempo, né? Reverse estilográfico, ó, que bonitinho. É um simples, né? Um simples Pikachu, feliz, olhando pro nada. Maravilhoso! Vamos lá. Dê sorte. Opa! 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 É a Yuka. Massinha! Massinha! Mais um pra minha coleção de massinha, separado. Hufflet, Fibas, Scraft e um Drumpa. E o Drumpa, galera, é dragão. Olha que legal, olha aqui, ó. Ele é dragão. Voltando os dragões, ó. Símbolo de dragão com duas facas. Drumpa. Bem legal essa arte estilizada aqui, meio maluca. Da hora, da hora. Mais um Pokémon Dragão. Slakot. Slakot tá bem legal, cara, aqui. Que da hora, ele, pendurado aqui. O Slakot é uma preguiça, né? Pitilin! Pikachu de novo. O Avalug. Quem conhece o Avalug? Quem conhece o Avalug? Pokémon Unite. Caverna de Cristal e... É, isso aí. Vamos lá, não podemos desistir da vida. A vida, ela é importante. Scrag. Fibas. Hitch Moon Chan. Olha, socando, socando a água, a natureza. Deixa eu ver, ó. Hitch Moon Chan. Legal, Hitch Moon Chan. Vou separar pra mim que é muito boa. Não. Ship Tree. Não. Eu não tô gostando. Eu não tô vendo nada ainda. Alguma coisa pra mim, por favor. Ted Ursa, bonitinho. Hitch Moon Chan. Tentacu. Não. E um cachorro de uma dama evoluída e uma Gossy Floor. Por favor. Por favor, Chinchou. Faça alguma coisa. Chinchou. Pelin. Dano. Dano clássico. Não é clássico Dano, mas é um Dano. E um... Opa. Bravary. Bravary. Eu não sei como que se pronuncia. Vamos lá. Esse cara é apelão no Unite, hein? Esse cara que vira o Crustle. É o Dubow. Não sei se pronuncia assim. Marip. Clássica Marip. Drowze. Ó. Clássico. Bem legal esse Drowze. A Vlog. Cachorro de Madame. E um... Uh. Sharpito. Debaixo d'água. Vários. Bem louco mesmo. Picachorro dando as caras até agora. Não veio nada nessa Bluster Box. Eu não tô gostando. Pra você se divertir aqui. O código. Picachorro, por favor. Cidote, por favor. Cachorro de Madame. Paior. É Paior. Giggle Elite. E um Giggle Elite. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Copague. Copague. O que que adiantou o meu vídeo? Calma. Calma, calma. Calma, calma. Tudo vai dar certo. Eu vou prender meu cabelo aqui, hein? Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. É agora. Não quero nem saber agora. Carvanha. Slacote. Lucifer. Não. Não. E um Cragonal. Não. Vem. Vem nesse pacote. É agora. Tô sentindo. Tô curtindo. Cragonal. Suablu. Ted Ursa. Não. Subat. E um... E um... Não, não. Segunda... Cara, não veio nada na pilha inteira. Que isso, gente? Eu espero que amanhã eu vou abrir 50 dessas daqui. Se não vier um hate bom... Nossa. Eu vou falar a verdade. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Piti-dili. Piti-dili. Ted Ursa. Nicti. Popótamo. Skin Plum. E um Burberry. Oh, meu Deus do céu. O que que é isso? Tem que ver uma coisa muito da hora. Porque não tá vindo nada. Hitchmon. É... Não. Begon. Bom... Não, não. É... Opa. Seja, seja, seja. Dragão. É um dragão. Legal. Duraludon. Eu não sou fã do... Duraludon. Não sou fã do Duraludon. Mas ele tá pronto pra atacar o poder. É uma nova arte do Duraludon. Da hora. Da hora. Ele vai soltar aquele poder lá das bijus lá do Naruto. Legal. Legal, legal. Bacana. Bonito. Uma. Aqui tem que vir quatro. No mínimo. Pra gente ficar feliz. Primeira. Espero que esteja tudo aqui naquele bolo ali. Bacana. Duraludon. Beleza. Duraludon. Vamos lá. Não acabou. Vamos lá. Team Pole. Vamos lá. Cutie Fly. Vamos lá. Por favor. Zorua. Brother. Liligant. Liligant. E uma Liligant. Bonita Liligant. Mas não queremos a Liligant. Queremos uma Ives. Seadot. Wubat. Uh. Esse Wubat. Ele é... Massinha. Ó. Wubat de massinha. Yuka. Pra mim é a coleção. O bate de massinha. Olha aí. Lindo. Olhando pro horizonte. E olhando pro horizonte nada. Tem um raio quase no horizonte. Vejam que bonita. Olha que lindo. Ah. Isso é bonito. Isso é bonito. Mas o que a gente quer? É ultra rara. É isso que nós queremos. Sai daqui. Não ir pro plátano. Vem. É você. Hufflet. Por favor. Hufflet. Rock and Brule. Rock and P. Não. Guigiri. Não. Meu Deus. Meu Deus. Lombre. O cara só veio uma, velho. Ah, não. Vocês estão me tirando. Não estão me tirando. Não estão me tirando. Não acabou. Não acabou. Vamos lá. Mas não pode ser. Esse é o primeiro unboxing da dama. Não pode ser. Não pode ser. Tenta Cool. C Dot. É o jogo de uma dama. SQ. Shift 3. Complicado. Eu espero que só... Se não tiver mais, eu espero que só essa esteja bugada. Por favor. Por favor. Eu mereço. Slacote. Glossifer. Love Disque. Por favor. Creston. Isto. Isto. Fala, meu garoto. Fala, minha garota. Meu Deus. Como é bonita essa arte. Espion. Meu Deus. Que bonita essa arte. O que é isso? Calma lá. Calma lá. Yves. É a perfeição. Tem que vir mais. Eu estou feliz, mas tem que vir mais. Olha isso. Olha isso, galera. Esse Espion. Full Art. É meu. Olha isso. Olha isso. Olha essa cor explosiva atrás. Esse verde com esse amarelado. Esse laranja no fundo. Sabe? Destacando ela completamente. Ela é completamente uma cor. Não está combinando. Isso que é legal também. Para destacar o Pokémon. Você não precisa combinar tudo. Então ela está lá. O rosinha aqui. Nossa. Que louco essa Eevee. Nada é mais lindo que Eevee. Eevee é vida. Eevee é vida. Olha só que linda, cara. Que linda. Deixa eu chegar aqui. Olha a textura aqui. A iluminação. Olha que linda. Olha. Disparo zen. Olha só. Nossa. Espero que venha no Pokémon Unite. Lá no meu segundo canal. Capitão Hunter Games. Vem para lá para a gente jogar juntos. Vai sair para o celular. Tu não vai poder jogar comigo. Meu Deus. Começamos bem. Vou colocar nesse sleeve aqui. Que não é tão legal. Vamos aqui. Mas é o sleeve da Eevee. Então pode reclamar. Não acabou. Ó. Aqui tem que ter mais duas. Eu estou achando que é. Espero que seja só esse meu. Essa minha booster box que não esteja boa. E que todas as que vocês comprarem. Nossa. Que arte meio estranha do Eevee. Bizzarrão, hein. Reverso holográfico. Bizzarrão. Um bração assim. Três. Três. Só duas até agora. Então aqui tem que ter duas. Eu vou abrir dois pacotes. E vão virar duas. Porque no mínimo tem que ter quatro. Tô no lado do lado. Com muita tranquilidade. Eu vou abrir aqui. Vou mostrar o código para você. Pegar e se divertir. E eu vou pegar o suave. E eu vou pegar o litro. Três. E eu vou pegar o chin-chou. Ops. Skip blue. Ouro, meu garoto. Fala, meu garoto. Fala, minha garota. É ouro. Legal demais. Essa proteção facial completa. Linda demais. Carta de ouro. Ouro é vida. Olha só. Que carta linda de ouro. Começamos bem essa coleção. Mas tem que ir mais uma. Tem que ter outra aqui. Tem que ter outra aqui. Foi um quatro. Vieram três. Quase. Linda carta de ouro. Proteção facial completa. Não teve nenhum sentido que eu fiz. Olha só que bonito. Carta dourada. É sempre bonita. Né? Que bem que é de item. Eu preferiria um pokémon. Eu preferiria só pokémon. Só pokémon. Mas é uma carta muito bonita. Como sempre. E é um item importante. Então vamos proteger ele. Para que o mundo seja melhor. Esperamos que o mundo seja melhor. O valor. Eu acho que eu não vou colocar o valor ainda no vídeo. Porque tudo muda durante as primeiras semanas. Então eu acho que eu nem vou colocar. Vai pegar para se divertir. Tenha mais uma. Malou toad. Hitmonchan. Sableye. Bonito. Pokémon. Hipopótamo. Por favor. Depois de Netacru. Não. Garbondor. Último pacote. E vai ser aqui. Que vai estar. A felicidade. Eve. Little. Cutie Fly. Não. Garbondor. Garbondor. Fim. Todo. É. É o pokémon lixo. É o pokémon lixo. E eu vou dizer mais. Lá no meu canal. Capital Hunter Games. Tem. Está tendo um torneio de Unite. Está tendo um torneio de Unite. E. Vai ser nesse domingo. Que vai ter a final. Venha. Conferir a final. No meu canal. Capital Hunter Games. Que a gente faz a live. Domingo. Seis da tarde. Tem doação. Tem tudo. Tem tudo que vocês possam imaginar. De cartas lá. E de produtos. Vem para o meu segundo canal. Só que o mais interessante. É que o nome da equipe. Que está na final. Se chama. Os Lixeiros. Então. Se eles vencerem. Cada. Cada. Time. Que está no meu. Segundo canal. É colecionador. Que nem eu. E ao mesmo tempo. Eles jogam. O Pokémon Unite. Se o time. Vencer. Eu vou entregar. Essa vai ser. Um dos prêmios. Para o time. Do Pokémon Unite. O Garbled Horror. V. Vou deixar ele aqui. O Pokémon Lixo. Para os Lixeiros. Que é o time dos Lixeiros. Então. Está aqui. No vídeo. Para vocês. Garotada. Do time dos Lixeiros. Né. Tamo junto. Irmãos. Aqui ó. Já está separado. Para vocês. Bom. Quatro. Quatro. Está na média. Eu queria cinco. Eu queria seis. Não estão mudando. Mas um dia. Se a gente se mobilizar. E todo mundo ir lá. E ficar pedindo. As coisas vão melhorar. Não. Não basta só o meu trabalho. Mas você também. Lute também por isso. E aí. Um dia. Quem sabe. Aumenta a probabilidade. Mas quatro. 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 Básico. Mas eu queria mais. Então. Fim com Deus. Porque amanhã. Cinquenta. Amanhã é recorde. Recorde brasileiro. Recorde internacional. Amanhã. É cinquenta. Booster Box. E o que virá. Dessa coleção amanhã. Não está escrito. A gente vai ver as ives. Não vê. Vem aqui uma só. Mas a gente vai ver artes. Raríssimas. E quem sabe. O Raikosa. De qualquer forma. Você vai ver a coleção inteira. Aqui na real. Na sua mão. Amanhã. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho